Galera, eu queria ter começado esse vlog ontem, mas a vida foi louca, então eu só consegui filmar um pouquinho de como foi a reação de Luna quando conheceu a Iris, que tá aqui mamando E gente, foi muito fofo tudo que aconteceu com a Luninha e tal, ela tá sendo muito delicada Hoje ela deu uma filmadinha, porque eu tava com as duas mãos dando mamar, e aí eu não consegui fazer carinho nela e ela deu uma filmadinha Mas, enfim, nada que a gente não esperasse, e eu tô assim toda descabelada, primeira noite, né, de mãe No hospital a Iris dormiu tranquilo, ontem ela dormiu tranquila até duas horas da manhã, não foi amor? Foi as duas da manhã? Porque foi duas da manhã Mas ela dormiu tipo direitinho, das dez às duas E aí depois ela deu um baile na gente, só voltou a dormir às sete E eu acho, a gente já tá achando que ela tava com um pouquinho de gases Porque a gente, ela soltou todos os pontos que tinha que soltar e depois dormiu perfeitamente E quando a gente enganou ela, ela ficou sentindo bolinhas de gado Ao ver ou não? Nas costas do gado E aí, hoje ela tá bem tranquila A gente já conseguiu uma soneca de vinte minutos Depois que ela acordou, ela acordou Foi dormir às sete da manhã Acordou às quase onze, dez e pouquinho Eu tô com a perna um pouco inchada do pós-parto Porque eu tive que ficar parada, né Ainda tô com o lábio bem branco, tô bem pálida porque eu perdi muito sangue Enfim, não sei, já sei que vai ter perguntas Não sei se vai ter relato de parto aqui Eu, por um lado, acho que eu tenho uma obrigação social de fazer Por outro, eu tenho que esperar o meu tempo de falar sobre o parto Porque não foi o parto dos sonhos Mas foi o parto necessário pra ter essa princesa aqui comigo E é isso, gente Daqui a pouco eu volto um pouco mais apresentável E com a boca menos branca porque eu espero ter comido Galera, a Elie está com minha amiga Que veio aqui e rendeu o Gui Porque o Gui precisava ir na farmácia comprar umas coisas E eu tô almoçando Ela botou o meu almoço Já tá pronto uma das comidas congeladas Era uma canja, mas eu acho que jogou fora a água Muito maravilhoso Nossa, gente, como é muito bom Meu cabelo tá uma tragédia São duas horas da tarde E ele está bem de boa Estando com minha amiga lá Que também é boa com o bebê Dei uma choradinha agora Ai, meu Deus Mãe fica assim, fica atenta Olha o padre do Sinamista Olha como fica a casa de uma recém-carida, gente A gente montou o tapete de atividade A Doninha tá aqui com o papai Dá oi, papai Tá cansado, papai? Que bonitinho esse seu acessório aí do lado Olha a casa como tá, gente Isso porque a gente teve ajuda Minha amiga Carol veio aqui hoje Eu nem filmei porque a gente foi punk E aqui, ó Temos os balões Que a Carol e o Daniel Estaram pra gente It's a girl Eu quero tirar uma foto com eles Mô, amanhã, amor Amor, liga Amanhã eu vou me arrumar bonitinho Pra tirar uma foto Carregando o íris e com os balõezinhos E Aqui ainda tem as coisas do hospital Não mexi nada Porque eu quero gravar o que eu usei Na mala pra vocês e tal E aqui Continuo ainda com o mesmo pijama Toma lado de creme Pra O peito E, gente Minha casa tá mamã paterna Mas o bebê tá dormindo Então isso pra mim tá valendo mais do que tudo Ela deu um baile na gente Só agregada Eu não filmei pra vocês No dia todo Porque eu tô ainda me recuperando Vocês podem ver que eu tô muito pálida Eu pegi muito, muito sangue Então Eu não era nem pra dar alta Eles só me deram alta Porque eu tava, tipo assim Eu tô bem, tô andando e tal Mas minhas taxas também estão péssimas Inclusive eu preciso fazer Exame Do mês que vem Pra ver se Recuperou e tal Eu até autorizei Transflusão No pós-parto Se precisasse Enfim, agora a gente vai pro... Não desligue Guilherme Guilherme Tique Esse barulho É zoada branca pra ela E o quarto dela tá pegando esse ar-condicionado Beijo Guilherme desligou o ar-condicionado Vai acordar o bebê E o barulho do ar-condicionado Fica bem perto do berço dela Então É meio que funcionou como ruído branco E também A gente não ligou o ar do quarto dela A porta tá aberta E aí ela... O ar tá meio que indo pro quarto dela E a temperatura tá boa Enfim Agora eu vou deitar um pouco Ver se eu consigo tirar um cochilinho de meia hora Enquanto ela dorme Eu tava trabalhando E agora eu vou deitar com a cochila E cá estou eu de novo Ainda amamentando Ainda não A gente achou um cochilo maravilhoso De duas horas Aí a gente já tava indo acordar ela Só que Pra começar a rotina da noite Que a gente tá querendo fazer tudo certinho Porque olha como é que a mãe vive O bebê no peito E uma torrada na mão Uma água aqui do lado O cabelo tá um sucesso Gente, primeira noite Primeiro dia com o bebê em casa Primeira noite foi ótima Só que não Mas, não, assim Tipo, metade da noite foi ótima De outra metade Ela deu um baile na gente E agora Esse dia tá sendo tranquilo Teve uns momentos Que ela esteve mais irritada Mas eu acho que é normal Muito mais legal no útero, né gente? Aqui fora Que esse negócio de mamar Trocar a fralda É um saco Gente No hospital eles mandaram Assim que eu voltar pra casa Já começar a fazer tummy time Que é botar o bebezinho assim De bruxo Claro, com supervisão Com as vias todas abertas Tá vendo? O rostinho todo pra fora E você ficar olhando E meio que estimular A criança a levantar a cabeça Ela já deu uma levantadinha de cabeça Aqui tem uns cartões Aqui, tá vendo? Olha lá Você tem que manter sempre Ela com a cabeça Fora do colchão, né? Claro E aí tem uns cartõezinhos aqui Em preto e branco Que os bebês sentem a atração Por preto e branco Ela tá meio que dormindo Ela abre o olho No hospital A recomendação da pediatra Foi chegar em casa Já fazer isso Eu não fiz isso ontem Porque ontem a gente foi Liberado à noite Aí eu tô fazendo agora Antes da rotina Que a gente vai tentar Fazer a rotina do sono Dar um banhinho nela O primeiro banho dela Inclusive Que a gente não deixou Dar um banho no hospital Eles só lavaram o cabelo Porque teve muito sangue E é isso Ô mãe Ô mãe Olha gente Como ela é boazinha Agora a intenção É ver se ela levanta Essa cabeça Mas ela tá mais Querendo dormir Do que levantar a cabeça Vai deixar ela Agora A médica falou Que a gente tem que ficar O tempo todo De olho Enquanto ela estiver assim Bora mamãe Isso mãe Filmei Oh meu Deus Que menina forte Vem Aninha Vem ver sua irmã O que ela tá fazendo Olha sua irmã Filha Ela tá levantando A cabeça Filha Bora filha Levanta a cabeça Ô mãe Tomou susto Mãe teve um espasmo Tomou susto Oi mamãe Oi mamãe Isso mãe Isso Isso mãe Vida 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 Isso 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 Meu Deus Que menina Forte Mãe Que cabeça Forte Até 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 Luninha Veio vendo Olha sua irmã Filha Sua irmã Tá desenvolvendo Mãe Vida De novo De novo De novo De novo Fica de olho Que eu tô filmando Bora eles Bora mamãe Pro outro lado Olha mamãe O espelhinho aqui Olha o espelhinho mamãe Olha aqui Olha a musiquinha Tá onde vem essa musiquinha? Ah cansei gente Cansei Cansei de show Pronto mamãe Como é que vai Uma maldade Dessa Como é 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 Tem Que guerreira E a A guarda É Que guerreira De céu Galera Olha Estou em um banho A gente deu banho Na bebê Botou lá pra dormir Ela tá tranquilona Cansou né De chorar no banho Que ela odiou E aí meu marido Fez uma jantinha Pra gente Ele fez Um outro miô Pra mim Ovinhos Pãozinhos E fez até uma mesinha Olha pra isso gente Muito mimada Eu Ah gente Porque a gente Tá merecendo ser mimado Né amor Tá cansado Vida Exatamente Alguém estilou Dizendo que ia ser fácil Não Então pronto E olha gente Você é tão pijaminha Olha Pra me sentir gente Já meleia ele com óleo Porque eu tô passando Óleo do corpo Né Pós parte Pra voltar Tudo pro lugar E esse daqui É só postar ali pra baixo E dá pra amamentar Ainda quero ver se eu consigo Pentear meu cabelo Ai Que luxo Pentear o cabelo E assim que os papais Comem Gente Olha Um olho na bebê Eletrônica Ela tá dormindo lá E um olho na comida Galera Olha a casa Como tá Gente A bebê foi dormir Umas 8 horas Agora são 10 horas da noite E eu aproveitei Pra arrumar tudo Assim Tipo Saí correndo Arrumando tudo E deixa tudo pronto Amanhã ela tem pediatra Então deixei a mochilinha Dela A bolsa Né Do bebê Pronta Vem no chão A bolsa mesmo Só falta botar uma parte de cima Extra Uma parte de baixo Enfim Ai gente Estou orgulhosa de mim mesma Que eu consegui Organizar tudo E dar um jeito de Fazer tudo Agora eu vou dormir Porque quando o bebê dorme A gente tem que dormir Só que eu não ia conseguir dormir Com minha casa do jeito que tava Eu sei que tem que abrir mão Dessas coisas e tudo mais Mas eu tô bem descansada Então são 10 horas da noite agora Eu acho que ela vai levar Até Uma da manhã Não sei Se foi o parâmetro ontem Até uma da manhã E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o primeiro dia Da bebê em casa Se vocês gostaram Deem muito like Amanhã eu vou filmar O dia do pediatra e tudo mais Então se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra acompanhar Como vai ser essa jornada Com uma mãe de primeira viagem Em um país diferente Sem minha família por perto Mas com amigos maravilhosos Que fazem esse tipo de coisa Pela gente Gente Rede de apoio a tudo E quando você tem amigos Assim Não fica com a vergonha De pedir ajuda pra eles Hoje mesmo A gente que pediu Pra Carol vir pra cá Carol você pode vir pra cá Aí ela veio Porque eu não tô podendo Ficar muito tempo sozinha Que eu fico tonta Eu tô aqui segurando A câmera muito tempo E já tô um pouquinho tonta Olha como eu tô pálida Ainda Mas já já eu volto Ao normal Volto ao ativo Tenho que tomar meus suplementos Inclusive antes de dormir E é isso Só tô devagando Vou dormir Porque Sou mãe de primeira viagem E todo sono É muito bem vindo Ai gente Obrigada por acompanhar Obrigada por todo o carinho De vocês Com nossa família Vocês são demais Eu amo muito vocês Até os próximos vlogs Vídeos E tudo mais Tchau tchau